Cimento se dirige e serve. A economia política é um campo teórico que se constitui ali na entrada do século XIX. Pense lá. É o momento que a classe trabalhadora surge na cena como classe e passa, depois discutiremos isso aqui, que isso eu estou manejando, de classe em si e classe para si. A economia política se interessava por compreender o conjunto das relações sociais, não apenas a economia necessária utilizar, as relações sociais que estavam emergindo na crise do antigo regime. O capitalismo havia pouquíssimo tempo, menos de dois séculos, que tinha emergido, e a economia política tratava de entender esse conjunto de relações sociais novas emergidas. Os clássicos da economia política, gente, não queriam criar uma disciplina a mais, mas queriam compreender o funcionamento da sociedade que estava nascendo das empresas do mundo feudal, isto é, na sociedade capitalista. Então, a economia política se ergue como fundante de uma teoria social, e antes disso, o mundo não tinha uma teoria social. O mundo era explicado via visão religiosa do mundo. A igreja editava, a Santa Madre editava. Então, a economia política funda uma teoria social, isto é, um elenco articulado de ideias que buscava oferecer que eles se colocavam como se fossem puros cientistas, mas tinham claros objetivos de intervenção política e social. A economia política clássica tinha o compromisso sociopolítico com o liberalismo clássico, que era a arma ideológica da burguesia contra o antigo regime. Liberalismo clássico, são todos iguais, perante, etc. A economia clássica expressou o ideário da burguesia, que é necessário dizer que, para o período extremamente avançado, esse período onde ele surge, a classe, a burguesia, estava na vanguarda das lutas sociais e conduziu o processo revolucionário que destruiu o antigo regime. Queremos lembrar que revolucionar não é fazer qualquer mudança superficial, é destruir as bases sobre as quais se erga um modo de produzir a vida. Era feudal, a burguesia como classe forma o terceiro estado e destrói essas bases. aqui é preciso lembrar que a objetividade, quem já foi meu aluno sabe disso, objetividade em matéria de teoria social não é sinônimo de neutralidade. A neutralidade não só não existe, como não é desejada. A economia política é uma teoria, um conjunto de teorias que buscam explicar e compreender a vida social, não a vida... Eu friso isso por conta de todo o ideário que perpassa na nossa cabeça, como se a economia fora apenas... A economia política fosse reduzida à economia. E isso já é uma deformação posterior. Para conhecer a economia política é necessário conhecer sua origem, sua gênese, sua história, seu processo, as controvérsias, as modificações, a dinâmica. É necessário conhecer quais são os interesses de classes e de grupos diferenciados ali. E todas essas classes não neutras. E aborda os interesses materiais, que são não só econômicos, mas econômicos e sociais. A economia política clássica, vocês devem ter lido lá no texto, surge lá nos meados do século XVIII, certo? Lá, bem no começo da Revolução Industrial, até o início do século XIX. Os maiores representantes são o Smith e o Ricardo. E é necessário, especialmente para vocês, que são estudantes, para aqueles aqui, que são estudantes das ciências sociais, acostumadíssimos com ciências particulares, aqui, arquivologia, aqui, aquilo, tudo separado nas suas caixinhas, É necessário dizer que a economia política não é uma disciplina particular, especializada, que recorta da realidade um objeto, o econômico, e analisa de forma autônoma, separada de todos. Não. A economia política visa compreender o conjunto das relações que estavam emergindo e entender a transformação e curso numa sociedade na qual as relações mercantil estavam se generalizando. E entender como é que isso rebate no mundo do trabalho. Eles não queriam construir de forma nenhuma uma disciplina específica, entre tantas outras, mas compreender a totalidade, o modo de funcionamento dessa sociedade. Ok? Então, os clássicos não se colocavam como cientistas puros, mas tinham claros objetivos de intervenção política e social. Assim como no começo, eu coloco a intencionalidade do grupo fundante aqui, desse grupo de estudos, que é, não nos colocamos como cientistas puros, mas temos objetivos claríssimos de intervenção política e social. o compromisso sociopolítico da economia política clássica, o liberalismo, a seu tempo, e aqui a gente está usando uma categoria do método, que é a dialética, que nós estudaremos mais adiante. Tanto a professora Vânia como o professor Wagner vão trazer a discussão do método para a gente. O liberalismo clássico, ao surgir lá na briga da burguesia para destruir o antigo regime, constitui uma arma ideológica, e dizemos, naquele período avançada da luta da burguesia contra o Estado absolutista. e condensa a economia política, condensa o ideário da burguesia revolucionária, no período em que esta burguesia estava na vanguarda das lutas sociais. A burguesia, ao surgir como classe, é uma classe revolucionária. Mas o fato deste compromisso político não transforma os teóricos da economia política, notadamente Smith e nem Ricardo, em defensores cegos e acríticos da nova ordem. Eles estavam profundamente imersos naquela ordem, mas não eram defensores cegos e acríticos. O que nos demonstra que a objetividade com que esses defensores da nova ordem burguesa fizeram suas obras são objetivas, tanto que sobre esta obra o Marx ergueu, fazendo a crítica a sua, vários dos seus achados. E a objetividade difere da neutralidade. eles não eram neutro. Por isso, eles defendiam uma ordem social mais livre e avançada que a feudalidade. E eles puderam enfrentar, sem constrangimento, as novas questões econômicas e sociais. no entanto, como diz o velho Marx, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante e tem uma ligação com essa estrutura. Não é direto, é mediado, um conjunto de mediações. Mas, de 1825 a 1848, a economia política clássica conhece uma crise. altera-se a relação que a burguesia tinha com a cultura ilustrada, com o programa da modernidade. Por quê? O que está acontecendo ali? A classe trabalhadora se organiza em todo o mundo, em sindicatos, em partidos, faz greves, faz um conjunto de revoltas, e a burguesia percebe que aquilo que ela tinha criado, a classe que ela explorava era a única coisa que podia também destruí-la. Então, a cultura ilustrada que surge aqui com a burguesia não é um projeto burguês sujo com a burguesia. É um projeto de emancipação humana e antecede a burguesia às suas vidas. É um projeto de emancipação humana conduzida pela burguesia. que é o famoso igualdade, fraternidade e liberdade. Mas, sobre o regime burguês fundado na propriedade privada, a única emancipação possível é a emancipação política, não a emancipação humana. Quais são os limites? A igualdade jurídica é todos somos iguais perante a lei, nunca pode traduzir-se no modo de produção capitalista em igualdade econômica e sem essa emancipação humana é impossível. O eixo da exploração, exploração do trabalho continua, exploração, produção de mais-valia apropriada privadamente continua. Então, não há igualdade econômica, então, é impossível a emancipação humana. A revolução da burguesia, gente, que trouxe todas essas promessas e foi um avanço, resultou em um novo domínio de classe. A burguesia renuncia aos ideais emancipadores postos lá no programa da modernidade, expressos em fraternidade, igualdade, etc., etc., e passa de classe revolucionária ali. O marco mais ou menos mais seguro disso é 1848, deixa de ser classe revolucionária, defendendo ideais emancipadores e converte-se em classe conservadora. Ele abandona ou neutraliza os conteúdos mais avançados da cultura ilustrada. Quem derruba a feudalidade e ergue o modo de produção capitalista foi feito pelo terceiro Estado, do qual estava fora, comandado pela burguesia, mas do qual estava fora, a igreja e a nobreza. As demais classes que compunham o terceiro Estado agora eram objetos da dominação burguesa. Essas classes que se juntaram à burguesia para destruir a feudalidade, agora são dominadas pela burguesia e essa classe trata de retomar aqueles conteúdos que a burguesia, avançados, emancipadores que a burguesia tinha abandonado lá atrás e adequá-lo agora aos seus interesses. Explode as revoluções de 1848, tendo dois grandes protagonistas. De um lado a burguesia, do outro lado o proletariado, aqui constituído em classe para si. Somos uma classe e sabemos que somos. A economia política clássica tem como uma das suas categorias centrais o valor é produto do trabalho. A burguesia rapidamente precisa abandonar essa categoria da economia política e porque dizer que o valor das mercadorias é produto do trabalho significa apontar o caráter exploratório da ordem burguesa. Então, a burguesia se viu abrigada rapidamente a abandonar esses conteúdos e eles são retomados pelos socialistas. O valor é produto do trabalho, pois isso serve para investigar e demonstrar o caráter exploratório do capital. Veja, os clássicos Smith e Ricardo, a economia política clássica, pesquisava a vida social e econômica a partir da produção de bens materiais, de como eles eram produzidos e não a partir de como eles eram distribuídos. Por isso, tanto a teoria do valor trabalho como a pesquisa social fundada Ricardo e Smith vão lá estudar, fazer uma pesquisa social analisando a base da produção econômica. capitalista. Isso se torna incompatível, obviamente, com os interesses da burguesia, que agora era a classe conservadora. A burguesia abandona e considera extra-científicos esse conjunto de achados teóricos da economia política clássica e funda a economia para substituir a economia política clássica. A partir de 1948, quando a burguesia agora é explicitamente uma classe conservadora, a expressão economia política cai em desuso, mas de sua dissolução surgem duas linhas de desenvolvimento teórico mutuamente excludentes. Há, por um lado, a investigação realizada pelos pensadores burgueses e, por outro, representando uma das classes, que é a burguesia, e aquela que foi realizada pelos intelectuais vinculadas ao proletariado com Marx à frente. Os conservadores adotam a expressão mais simples que a economia e Marx nomeia essa ciência como crítica da economia política. Veja, gente, não se trata apenas de uma simples mudança de nomenclatura, como está tão em moda fazer. Muda o nome para mudar a realidade. é o contrário disso. A teoria se desmembra em duas momentos excludentes porque refletia porque a teoria é o movimento ideal intelectual para acompanhar e conhecer o movimento real. Se este movimento está mudando esse conjunto de ideias de interesse de classe também muda. Então, não é uma simples mudança de nomenclatura. Sinaliza alterações substantivas, não superficiais, substantivas na concepção teórica, relativa, seja aos valores, ao objetivo e ao método de pesquisa. então, por um lado, a burguesia cria a economia e lembrem-se, e também surge a sociologia, a economia e esta é uma disciplina científica altamente especializada, veja, tudo ao contrário do que os clássicos pensavam anteriormente e esta disciplina precisa se depurar, se livrar de preocupações históricas que vai para uma disciplina separada que é a história. Precisa se livrar das preocupações sociais que fica ali reservada para outra ciência chamada sociologia e se depurar das preocupações políticas que fica lá para outra ciência chamada ciência política. A economia vira ciência econômica marcadamente técnica, completamente especializada com a matemática. Marx à frente funda a crítica da economia política porque ele afirma que o êxito do proletariado dependia do conhecimento rigoroso da realidade social. Aliás, é isso que move aqui os seis do grupo, os seis fundantes do grupo. A ação revolucionária será tão mais eficaz de Marx quanto mais ela esteja fundada numa teoria social que reproduz aqui no plano das ideias o movimento real e objetivo da sociedade capitalista. Isto é, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, nem é aquilo que a gente sonha que será. A teoria deve espelhar criticamente ao movimento real e objetivo da sociedade que se quer transformar, destruir. Então, vejam, para Marx e para todos aqueles que se filiam à tradição criada por Marx e utilizam o método que ele fundou, que é o materialismo histórico-dialético, tanto a verdade como a objetividade do conhecimento teórico não são perturbadas pelos interesses de classe do proletariado. Isto é, este lugar que nós reafirmamos aqui no começo, que é o lugar de falar do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, isso não perturba nem a verdade histórica que as nossas pesquisas produzem, nem a objetividade do conhecimento teórico que nós produzimos, mas pelo contrário, a ação revolucionária depende do conhecimento verdadeiro da realidade social, porque aqui quem erra no diagnóstico erra também no enfrentamento, nas armas para enfrentar o problema. Então, veja, a crítica da economia política ou o ponto de vista que se vincula, teórico, que se vincula aos interesses do proletariado é aquele que favorece a elaboração de uma teoria social que dá conta do efetivo movimento da sociedade. é por isso que Ivan estuda eugenia, é por isso que Wagner estuda racismo, etc, etc. É isso que está, esse movimento efetivo hoje do capital com toda sua complexidade. Marx nos lega, nos deixa uma obra fantástica sem a qual é impossível entender o movimento do capital. Tanto é assim que a burguesia estuda Marx para rebatê-lo. Óbvio que Marx é um, só Marx, é insuficiente para conhecer toda a realidade social. Mas, enquanto vigia o modo de produção capitalista, é impossível conhecê-lo. E, sem conhecê-lo, não dá para destruí-lo, sem conhecer a obra de Marx. Um dos livrinhos que a gente recomenda para vocês é aquele do Carlo Cafieiro, que tem, de uma forma introdutória, mas não simplória, o conjunto de formulações que eu sugiro que vocês leiam para depois ler o capital diretamente. Marx analisa, faz uma análise das leis do movimento do capital. Essa análise constitui a base para apreender a dinâmica da sociedade burguesa, posto que, nesta sociedade, todas as relações sociais estão subordinadas ao comando do capital. Ai, teca, mas isso é um absurdo. Para quem não me conhece, meu nome é oficial, Terezinha, mas se me chamar de Terezinha, eu não respondo, se chamar de teca ou de teca, como diziam os cariocas. Jura que todas as relações sociais estão subordinadas ao comando do capital? Ai, não, mas a vida amorosa não está. Não? O presentinho que você dá para o namorado ou para a namorada é quanto mais caro, mais parece que o seu amor é maior. O lugarzinho básico que você vai com o namorado ou com a namorada ou com o ficante, seja o que for, depende se é um motelzinho mais renguela ou é um motelzão. Você expressa as relações sociais amorosas estão expressas de forma quantificada. Eu gosto muito de você. Ah, não, mas eu gosto mais de você, etc, etc. Então, o conjunto das relações sociais estão subordinadas ao comando do capital. Então, a economia política marxista, a economia, a crítica da economia política é o conhecimento teórico da estrutura e das dinâmicas econômicas da sociedade burguesa. É necessário ter claro que Marx não escreveu sobre comunismo. Pouquíssimo, mas muito pouco ali ou acolá, mas ele, sobre socialismo, ele não ditou uma receita perguntada para ele sobre o futuro, sobre a sociedade que queremos destruir, ele diz, eu posso falar dos ingredientes, deixo aos cozinheiros do futuro, como é que vai ser, enfim, o bolo e a comida que nós vamos fazer. O que ele nos legou foi o conhecimento teórico da estrutura e da dinâmica econômica desta sociedade. e aqui tem um tripé da economia política. A centralidade sem a qual a obra de Marx é uma... quem estuda a obra de Marx separado desse tripé faz uma apropriação em débita, um desvio, uma deformação. A obra de Marx se sustenta sobre um tripé, que é a centralidade do valor-trabalho, a dialética e a ideia da revolução. Retomaremos mais adiante, temos um ano pela frente, mas é central que a gente pense essa obra como esse tripé. É muito comum se ver uma deformação a esse chamando de marxista dizer que sim, o trabalho é muito importante, produz riqueza, mas não precisa de uma revolução, basta a gente dar uma melhorada no capitalismo, etc., etc. Ou leituras que tiram a dialética e ficam só com o mecânico. Então, esse tripé é central aqui nos nossos estudos. Para Engels, estou encerrando aqui, a, que foi o grande parceiro da elaboração da obra marxiana, a economia política é, no sentido mais amplo, a ciência das leis que regem a produção e a troca dos meios materiais de subsistência na sociedade humana. Isto é, como é que nós nos mantemos vivos? Lênin afirma que o objeto da economia política não é simplesmente ou apenas a produção, mas as relações sociais que existem entre os seres humanos na produção, a estrutura social da produção, isto é, o trabalho assalariado e as relações daí advindas. Oscar Lange define o objeto da economia política como a atividade econômica, a produção e a distribuição dos bens com os quais os seres humanos satisfazem as suas necessidades individuais e coletivas, todas, no estômago ou da fantasia. A produção e a distribuição da comida e da música constituem o processo econômico. E o objetivo da economia política é estudar as leis sociais que regulam o processo econômico. A economia política é a ciência das leis sociais da atividade econômica. O que nós faremos aqui juntos é em cada uma das pensando a categoria da totalidade, Vânia, Ivan, Wagner, Omuali, Lara e eu, pensamos a partir da economia política objetos diferentes, sempre dessa perspectiva. Ok? Por favor, Vânia, Ivan, Omuali, Lara, deixei passar alguma coisa do texto fundamental, vamos para a discussão. Eu anoto aqui quem quiser falar, pede por favor, porque eu vou anotando aqui as inscrições. Vânia, Ivan, Omuali e Lara, querem acrescentar, querem aprofundar, querem pegar um a um, querem fazer questões. Eu gostaria. idem. Wagner, Wagner, perdão, Wagner, você desapareceu aí, acho que eu lhe vi hoje de manhã, de tarde e de noite, meu amigo. Verdade. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente fez reunião o dia inteiro, a gente trabalha na mesma escola. inclusive eu gostaria de auxiliar aqui na ordem, se alguém tiver alguma questão, para que a gente não se atrapalhe aqui na ordem. Eu gostaria, não de fazer perguntas, eu gostaria de fazer algumas colocações que a professora Terezinha, sobre a qual a professora Terezinha Peca desenvolveu, porque hoje é o nosso primeiro dia e dá vontade de você falar tudo já, só que isso vai ainda, ainda temos um ano, e dá uma vontade de ficar falando, olha, indicar livro, mais coisas, tal, mas não pode, não podemos, mas eu queria, eu destaquei três pontos sobre os quais eu gostaria não de desenvolver agora, porque o desenvolvimento é ao longo do curso, mas para ir trazendo alguns ingredientes para que a gente possa usá-los e que eu os considero importantes na discussão política, não só na discussão econômica, como na discussão política, ok? e aproveito, assim, se alguém tiver, quem quiser fazer algum comentário, eu me disponho a anotar o nome e a fazer o controle aqui. Posso falar? por favor. Então, a questão importante, uma questão muito importante, que é muito citar, a professora citou bastante, e é muito importante, que é a questão da relação com os clássicos, e normalmente é Smith e Ricardo, há outros também, como Jean-Baptiste Cé, da França e tal, mas vamos ficar em Smith e Ricardo. Por que que esses clássicos têm importância na formulação da economia política dos trabalhadores que será dos trabalhadores quando ela tiver o viés marxiano e engelciano também? Isso é muito importante, que é a questão que eu queria colocar não é uma pergunta, mas para que a gente possa desenvolver. A outra questão, e essa se liga diretamente à primeira que eu coloco, que é as revoluções de 1848 e cuja materialidade permitiu a construção do Manifesto Comunista. E sobre essa questão, eu indicaria duas obras de um mesmo autor, há vários outros autores, mas esse é pelo fato de ele ter uma escrita, uma narrativa muito agradável, embora a ele às vezes faltam algumas questões, mas é para divulgação mesmo, que é o Hobsbawm, o primeiro com a era das revoluções e depois com a era do capital. Então, em 1848, você vai encontrar em Hobsbawm bastante elementos interessantes. Há outros autores, mas acho que como estamos aqui como grupo de estudos, eu acho que esses são, como historiador que sou, historiador contemporâneo, eu acho que isso seria fundamental. lembrando que são obras de fácil acesso, tanto em papel quanto em PDF. E a professora citou muito bem uma burguesia que depois, em 1848, antes já, mas a partir de 1848, ela deixa de ser aquela burguesia progressista para se tornar uma burguesia reacionária. acho que esse assunto merece uma reflexão e quais foram, a partir de então, a partir desse momento que ela se torna reacionária, o que vai significar a expressão do pensamento burguês que se dá na filosofia a partir da segunda metade do século XIX. O que nós vamos ter a partir daí? E aí o professor Wagner, que está aqui, também a professora Antônia, que tem desenvolvido questões, em especial o professor Wagner, sobre o racismo, as teorias racialistas ou racistas, por que elas vão surgir na segunda metade do século XIX? Então, essa é uma... a era das revoluções. Então, era isso que eu queria colocar. Esses foram três eixos que eu coloquei. Não é para que a gente desenvolva todos eles, mas para que possamos entendermos. E, quando mais lá para frente estivermos discutindo problemas, odiermos, por exemplo, como as teorias, se é que elas merecem esse nome, pós-modernas, nós vamos poder, inclusive, entender de que essas teorias pós-modernas, elas de pós, elas não têm nada, porque aí a gente vai conseguir enxergar e ter a capacidade de enxergar com esse período que ocorre nessa segunda metade do século XIX. E eu já falei muito e passo a palavra para a professora Terezinha e a professora Vânia está na... Professora Vânia. Se tem mais alguém inscrito, eu não vi. Vânia? Vamos lá. E desse resumo, dessa síntese aí, super bem apresentada pela Terezinha, eu só queria chamar a atenção para duas coisas que ela falou, mas que é sempre bom a gente enfatizar. A primeira é que os economistas políticos, os clássicos, a economia política clássica, os primeiros eram críticos, como a Terezinha falou. Eles eram, eles defendiam evidentemente a perspectiva da nova ordem, da ordem do capital, mas seja porque estavam ainda num momento muito anterior do processo, muito inicial do processo de constituição do capitalismo, seja porque acreditavam que seriam problemas laterais ou transitórios, de problemas de momentos de constituição ainda do capitalismo, seja por outros motivos, eles faziam as críticas ao capitalismo. Quando a gente vê, por exemplo, o texto de David Ricardo, estou tentando lembrar que não fugiu completamente o nome agora, mas ele faz, ele fala, por exemplo, da luta de classes, dos interesses entre os proprietários de terra, os trabalhadores e os capitalistas, ou salário, renda da terra e lucro. Ele está falando de luta de classes, mas ele acredita que isso é natural, ele realiza a naturalização, enquanto Adam Smith faz também uma série de críticas ao capitalismo que está se constituindo, mas ele acredita que esses problemas dos quais ele está falando são problemas devidos à constituição ainda do capitalismo, são as dores do parto. Então, o Smith, que está escrevendo lá em 1770, junto com a Revolução Industrial, ele acredita que aqueles problemas que ele está visualizando serão corrigidos no decorrer do próprio processo de constituição do capitalismo, porque ele ainda está nascendo. E Ricardo, que está escrevendo lá mais à frente, já no início do século XIX, ele acha que são problemas naturais, são da natureza humana, são da sociedade e não tem muito o que fazer. Então, eles apontam a crítica. É muito diferente de autores que vêm do período da era da decadência ideológica burguês, que eles fazem a defesa, a crítica vulgarizada do capitalismo. Isso é uma questão que eu acho importante deixar claro. E a segunda questão que eu anotei aqui também, que eu acho importante destacar, que a Terezinha também falou, a Teca também falou, é que quando tanto a economia política clássica e principalmente o marxismo, eu quero falar mais do marxismo agora, quando fala da economia, não é como os detratores de Marx ressaltam, não é como se fosse uma coisa superficial, limitada aos dados econômicos, a economia estrito-senso, a economia como a gente concebe hoje, quando Marx fala da questão da esfera da economia, isso foi destacado na exposição inicial do Teca, ele está falando da esfera da produção da vida, isso que é a primeira base, então ele não está falando da economia estrito-senso, dos dados econômicos como os economistas extremamente especializados que nós temos hoje, Lukács até fala da especialização da idiotia e outras coisas do gênero, ele está falando da esfera da produção da vida humana, então é algo muito mais significativo, e é por isso que ele começa lá na ideologia alemã e tantos outros livros dizendo, a gente vai falar do pressuposto básico, os homens precisam produzir para viver, porque não cai emanar do céu, porque eles não são alimentados por Deus ou pela chuva ou pelo que quer que seja, eles têm de produzir a vida e é deste ponto de partida que a gente parte, então há muitas críticas feitas aí pelos detratores de Marx que não entendem ou não fingem não entender essa questão básica e por isso são críticas àquilo que a gente chama do espantalho, eles criam um espantalho, ou seja, um Marx muito ruim, muito rebaixado, muito fraquinho, muito superficial e fazer a crítica a esse espantalho e não ao Marx que escreveu propriamente o que ele escreveu, achei essas duas questões importantes de ressaltar, espero não ter me delongado muito, a gente talvez precise definir tempo, porque todo mundo é professor e a gente tem mania de falar demais, acho que antes de passar para a Sulamita, nesse primeiro momento, vamos fazer uma dinâmica que se as pessoas se inscreverem bastante, aí eu digo, vamos cortar, se não, a gente vai, porque é um grupo de estudo, então é melhor a gente ir discutindo as questões e aí se aparecer muita gente querendo discutir, a gente vai para o próximo, no mundo da Sulamita querida. Terezinha, o que eu quero é só listar alguma bibliografia para a gente poder entender bem tudo isso que você trabalhou, da transformação revolucionária da burguesia para o reacionária, né? Então, do próprio Calmar, em 1848, ele escreveu, né, as lutas de face na França, em que ele fala, né, de como que a França influenciou a Europa toda num movimento revolucionário, né, que foi acabado com a eleição, eleição, prestem atenção, em 1851, do Luiz Bonaparte, o sobrinho, né, do imperador, né, em 1851, né, ele dá, ele é eleito e dá um golpe de Estado a seguir, né, e pressionado, óbvio, pelos interesses burgueses, né, presentes lá na França, né, e também um texto, um texto, assim, curtinhos, mas são textos históricos que eu acho que você falou desses assuntos todos no estudo dessa transformação do sistema feudal para o sistema burguês, né, em 1870, ele escreve A Comuna de Paris, né, que foi ali indicado por ele o momento em que o movimento operário, né, dos trabalhadores, né, nessa época ainda era proletário, né, estavam começando as indústrias, a urbanização das cidades, isso tudo, é, a burguesia europeia se uniu mandando seus exércitos, né, para Paris, é, eles, os comunas ficaram governando o país por três meses e ao final de três meses houve um banho de sangue, né, na, na França, onde o professor José Paulo Neto, ele sempre coloca, ali começa a, a, a guerra mesmo da burresia contra o proletariado, né, nessa chacina, né, que, que virou a Comuna de Paris. Então, são ali esses três textos históricos de Calmar, que eu aconselharia, né, que a gente desse uma olhada neles. E o outro, é, como você falou bastante sobre esses neo, é, que dizem, né, neoliberais, que o capitalismo venceu, né, a partir de mil oitocentos e, mil novecentos e oitenta, oitenta e nove, né, foi quando houve a queda do muro de Benshapim, né, né, e, e, há nesse processo todo um, um movimento dentro das universidades, né, contra a, o, o Marx, que ele publicava, né, o, 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 e tem um autor, né, um sociólogo francês que faz uma, 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 como é que se diz, ele, ele, em primeiro lugar, ele escreveu um livro chamado Para Ler Marx, Louis Althusser, né, e, no final, né, ele foi casado com uma, com uma assistente social chamada Helene, né, e, e, aí, é, ele queria ser condenado, ele queria enfrentar um, um julgamento, né, mas, aí, os amigos dele, ele é um sociólogo bastante famoso, e, depois, antes, já no hospital psiquiátrico, né, ele escreveu um livro que é super lúcido, chamado O Futuro Dura Muito Tempo, Então, ele vai fazer uma, uma apanhada de tudo que ele, que ele leu de Marx, né, e ele vai justificar que, a, ele surtava, né, ele tinha surtos psicóticos a cada vez que ele lançava um livro falando sobre Marx, né, aí ele ia para a praia, ele era afastado da universidade onde ele trabalhava, mas a causa da, da loucura dele, ele dizia que ele tinha medo de que as pessoas que o idolatravam, é, por conta desses estudos de Marx, que ele fez, né, que as pessoas descobrissem que o único livro que ele leu de, de, de Karl Marx é o livro 1, é, do, o primeiro volume do livro, livro 1 do Capital, Então, eu acho assim que esse, particularmente assim, é como se fosse o futuro dura muito tempo do alto certo, fosse assim o testamento teórico dele, e, e a causa principal era, desses surtos, era o medo que ele tinha que as pessoas descobrissem que ele não entendia muito bem o que você explicou aqui, hoje, nessa, nessa, nesse, nesse grupo, né, era que ele, ele só tinha lido um livro só, do Karl Marx, não sabia nada sobre as lutas de classe na França, não sabia nada sobre o 18 primário de Luiz de Bonaparte e a Comuna de Paris, são livros, é, obrigatórios, principalmente, principalmente para ele, um sociólogo francês, que se dizia a favor da classe trabalhadora, era só isso que eu queria colocar. Vamos, acho que o Wagner deu uma sugestão e acho que está, sim, o Wagner, acho que, é cinco minutos para cada fala. Eu acho que a gente podia fazer isso, estabelecer uns cinco minutos para cada intervenção, assim, acho que dá para fazer umas dez, acho que até oito a dez intervenções, de repente, cinco minutos. Ok, tem alguém mais inscrito? Então, se ninguém se inscreve, se inscreve eu, porque acho que isso é a cara do grupo de estudo, gente, é preciso que a gente retome algumas questões, é que, vamos rebater sempre no mesmo coisa, né? Quando a Vânia diz, por que é importante, por que a gente começa com esse texto? Porque nós queremos aqui desmistificar, por favor, alguém conta o meu tempo, a ideia da economia como uma ciência matemática, porque a coisa que mais se houve é que marxistas só pensam em economia, e economia, traduzindo economia como as contas, o mercado financeiro, etc, etc. Veja, todas as nossas pesquisas, se o que nós queremos deixar hoje muito nítido é que é o estudo das relações sociais. sociais. Então, vou pegar aqui, Wagner, quando você puder, coloca no todo o grupo para aquele seu texto sobre racismo, aquele que foi para o grupo de estudo, pedi para mandar para todo mundo. O Wagner, por exemplo, pegar um exemplo, o Wagner pega e vai mostrando como. Qual é o interesse do capital lá na acumulação primitiva? Qual é o papel que a escravidão negra tem nesse interesse do capital? Quando eu vou, ontem, um debate que eu e Ivânia fizemos na TV Comuna, mostrando como é que a opressão de gênero, a opressão que recai sobre as mulheres, qual é a relação que isso tem com a extração da mais-valia, qual é o tipo de relação necessária, por que as tarefas de reprodução da vida são atribuídas às mulheres, etc., etc. Então, aqui o que nós queremos fazer com vocês é demonstrar, como a gente brinca, se você me der o telefone, para nós, marxistas, que pensamos a totalidade das relações sociais, tem uma formulação clássica do Marx, que é o concreto, o que existe, as coisas ganham concretude, e não só a que se pode pegar, é o concreto, nem sempre é o material. O concreto é necessariamente a síntese, a síntese, não é a soma de múltiplas determinações. Qual é a diferença de pensar dessa forma, de pensar de uma forma mecânica, que é uma coisa ao lado de outra coisa? O exemplo é péssimo, por favor, Vânia, Wagner, Nelmo Ali, Lara, Ivan, me desculpem, mas ele é didático, que é o exemplo da água, o exemplo que os outros serianos adoram dar. Veja, a água é composto de dois elementos, porque é péssimo pegar elementos da natureza para estudar a vida social, mas só para efeitos didáticos que sempre são mais reduzidos. A água é composto, qual é uma grande característica da água? Nós vamos estudar a água. Ela apaga fogo, um tipo de fogo. Ela é anti-inflamável. Nós podemos estudar esse fenômeno de duas maneiras. Mecanicamente, como uma somatória, como faz os positivistas, nada tem relação, como fez, como a burguesia adora, que é uma coisa ao lado da outra, ou você pode estudar como uma síntese, como afirma Marx. Qual é a diferença? Se nós desmembrarmos os elementos constituintes da água, nós teremos, por um lado, um gás chamado, duas partículas de um gás chamado hidrogênio, cuja característica principal é ser inflamável. E nós temos uma partícula do outro gás, oxigênio, cuja característica principal é ser inflamável. Então, se nós somarmos dessas características, como fazem os positivistas, nós chegaremos à brilhante conclusão de que a água pega fogo, porque se os dois gases constituíram, tem a característica de pegar fogo. É apenas nesta relação sintética, de síntese, que se chega num elemento que é o contrário dos anteriores. É o que nós vamos estudar, o Wagner e a dona Vânia, é o que nós vamos estudar lá nas discussões de métodos lá adiante. Ok? Então, o que nós queremos aqui é marcar nesse princípio para vocês é que, quando se fala de relações sociais, se fala das relações sociais estabelecidas a partir do modo como o trabalho está organizado. Na sociedade feudal, de um jeito, se criava relações afetivas, por exemplo, a relação entre os patrões, o nobre e os camponeses, era de lealdade, era de honra. A relação entre o patrão e o empregado é de outra natureza, inclusive outro tipo de sentimentos que são gestados. Então, quando nós estudamos e para nós partimos dessa perspectiva da totalidade, da síntese, se você nos der, isso aqui é uma lixa de unha que eu quebrei, a famosa unha, uma unha, um celular ou um caderno, qualquer um desses objetos, nós o estudaremos e analisaremos a partir do mesmíssimo método. Óbvio, conclusões diferentes. Encerro. Wagner, por favor, prossiga. na ordem aqui, se escreveu por mensagem o Tales. Tales? Gente, vocês estão me escutando? Estamos. Tem que fazer alguma apresentação mais formal ou é só falar a dúvida? Pode fazer a dúvida, porque a gente te deu para mandar um pouco, Tales, mas quem tu é tal para o negrem lá, para o e-mail. Tá, beleza. Então, a dúvida que eu tenho é que tem uma parte do capítulo, eu esqueci agora qual que é, está só nas minhas anotações, sim, que ele vai falando sobre a transição da produção mercantil para a produção capitalista. E aí ele fala que uma das coisas que determina a produção capitalista é uma divisão social do trabalho e a propriedade privada. E aí a minha dúvida é se em outras formas de organização de sociedade, se não existe uma divisão social do trabalho ou se no capitalismo é uma divisão social do trabalho particular, assim. Essa é a minha dúvida. Qual é, antes dessa divisão social do trabalho, se não existe em outras formas? Isso, isso. Isso é uma coisa do capitalismo, isso é essa divisão social. Vânia, alguém quer responder? Wagner, Vânia, Ivan? Eu gostaria de comentar. Ah, também gostaria. Por favor, comente. Mas, não, pode... Não, primeiro... Não, primeiro não tem hierarquia, pode ser você. Depois eu... Respondendo ao Tales e a todo mundo, porque... Excelente questão. É uma excelente questão. Inclusive, nós, mais para frente, nós vamos discutir um pouco essa coisa, quebrar um pouco essa noção de que, assim, existe um mundo ocidental e um mundo oriental. como se o mundo oriental fosse uma coisa, o mundo ocidental fosse outra. Olha, a princípio, sem o mundo oriental, esse tal do mundo oriental, não existiria mundo ocidental. outro grande erro, se o Wagner pode me corrigir, é colocar a África como um mundo oriental, também são diferenças. Eu estou colocando tudo isso porque a gente pode chegar na China, nós podemos chegar em várias sociedades africanas, mesmo na Ásia. falar de Ásia é muito complexo. Você tem um país como a China, que antes do capitalismo já apresentava uma certa industrialização, atenção, não capitalismo, uma certa industrialização, ao passo que ali do lado, no Japão, você não tinha, você tinha uma manufatura, no centro da Ásia você não, tem um desenvolvimento pequeno de desenvolvimento industrial, ou não há pequenas manufaturas, só para a gente ver que essas divisões elas são incorretas. Dentro da África, falar África é uma generalização violenta e demonstra, inclusive, uma falta de conhecimento. Por exemplo, você pega na África austral, falo austral, que compreende também a África do Sul, mas compreende Moçambique, Zâmbia e vários outros países, você já tem um desenvolvimento para além do artesanato, você tem comércio, enfim, na África do Norte você vai ter desenvolvimento comercial e você chega na América antes da invasão portuguesa e espanhola, você vai ter impérios que não chegaram a desenvolver indústrias, mas desenvolveram formas de transformação da natureza altamente avançadas. Eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte, são divisões sociais do trabalho. Vamos pegar aqui o caso da... Você pegar, por exemplo, os estudos sobre as sociedades mexicanas, normalmente se fala astecas, mas são várias sociedades. Você tem uma siderurgia, por exemplo, muito avançada, mas você tem uma elite, você tem uma classe dominante que controla esse trabalho não da forma como a burguesia controla, é uma outra relação social. Você tem pessoas que sofrem o domínio, que estão na base da produção, que pegam ali literalmente na massa os camponeses que são, no caso, por exemplo, quando você vai no Império Inca, você tem uma... Ele é dividido em regiões interessantes, chamam Panacas. Muitos desses povos são obrigados a trabalhar na terra e forçados. Então, se existe a força é porque existe um poder, é porque existe uma divisão. Então, acho que na pergunta do Tales já existe uma resposta no sentido de que o modo de produção capitalista é uma forma particular de divisão social do trabalho. Há, sim, a divisão social do trabalho em algumas sociedades, essas divisões não são tão gritantes, mas, enfim, em resumo, posso dizer que são pouquíssimas as sociedades que não têm grandes divisões sociais do trabalho. Ou, quando nós estamos estudando aqui os nossos povos, os tais autóctones, você tem ainda a divisão sexual do trabalho, homens com tarefas diferentes de mulheres. Então, era essa a minha contribuição. Vânia? Você se inscreveu primeiro, pode falar, Teresinha. Não, não, por favor, eu falo depois. Tá. Eu ia mais ou menos nessa direção, dizer que, de fato, vocês estão me ouvindo? Eu tirei aquele negócio que estava vindo no meu ouvido. Ontem, tivemos muito tempo com aquilo no ouvido e está machucado. Eu ia dizer que sim, tem várias formas de divisão do trabalho. Aí, tem uma questão que é a diferença entre divisão técnica do trabalho e divisão social do trabalho, que precisa ficar bastante clara. E aí, o que Marx alienta, segundo eu entendo, aí vocês me corrigem ou complementem, é que essa divisão característica do capitalismo é aquela que separa o produtor dos meios de produção. É isso que é o qualificativo fundamental. Oi? Não, eu falei o campo da cidade, é isso mesmo. Ah, tá. E aí, cidade e campo como uma contradição, uma separação também no interior disso, ou seja, tem divisão técnica do trabalho, tem também divisão social do trabalho em diversas sociedades diferentes, mas o que qualifica, até onde eu entendo, o capitalismo é que ele se funda na generalizada separação entre o instrumento, o produtor e os instrumentos do seu trabalho, ou seja, os trabalhadores são expulsos da terra, são obrigados a ir para a cidade, ou eles perdem o seu meio de produção, que naquele momento era fundamentalmente a terra, vão para a cidade, são obrigados a trabalhar, e aí acontece essa divisão cidade e campo também, como a Terezinha comentou, etc, etc. Então, assim, essa divisão entre produtor e proprietário dos instrumentos de produção é que vai determinar a forma específica do capitalismo, inclusive, não só da produção do valor, como da exploração do trabalho, que é o fato de o trabalhador, como não tem mais um meio de produção, como não é mais, não está mais ligado à terra, como servo, como o que quer que seja, ele agora é livre, Marx até ironiza, ele não é mais um servo ligado à terra, ele é livre como um pássaro, inclusive, para morrer de fome, para não morrer de fome, ele é obrigado a vender sua força de trabalho e daí vem a produção de mais-valia, a extração de mais-valia e todo o restante. Então, não sei se eu me fiz entender, Thales, Terezinha, pode comentar. como, é, 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 você precisa ter uma categoria aqui anterior, que é a sociedade de classes, que não é eterna, né, na história, tem menos de 14 mil anos, que já se funda sobre uma divisão, os que trabalham e os que exploram o trabalho. Só que isso é, assume formas diferentes na história, né, o modo como o trabalho é realizado é que dá nome às épocas histórias, pense lá, o trabalho serviu, mas isso tem menos de 14. Num período que nós existimos, dessa forma última aí, de 100 mil anos, a sociedade de classe é um sopro, né, é muito pequena, porque isso é importante, porque a gente está imerso num momento, né, a ideologia dominante faz-nos acreditar que sempre foi assim, que sempre será, o pensamento conservador diz, é assim, sempre foi, sempre será, não, a sociedade de classes, né, existe há pouquíssimos anos na história, 14 mil, segundo, quem é que está analisando, né, em torno de, não tem uma data exata, mas veja, o que dimensiona, o que dá nome, o que nomeia, o que dá a cara da época histórica é como o trabalho é realizado, serviu, é escravo, escravo serviu primeiro, a forma comunal, primeiro do comunismo primitivo serviu, quem não tinha sociedade de classe serviu, feudal e agora capitalista, então, aí já tem uma grande divisão, né, agora, a divisão, o que chama a atenção que sim, como a Vânia apontou, é o mais correto de falar em divisão sociotécnica, ou divisão sociotécnica, sócio-sexual do trabalho, fazer algumas distinções, veja, no capitalismo, essa divisão entre campo, cidade, trabalho manual, trabalho intelectual, a separação entre os produtores da riqueza, dos meios de produção, um ciclo, ganha os ares, não só hegemoniza, como ganha, porque qual era a diferença? A divisão social do trabalho existia no feudalismo, então, tinha o mestre celeiro, ele ia, escolhia o boi, ele tirava o couro, porque a forma de você tirar o couro do animal diz como vai ficar o couro final, ele desenhava a cela, ele fazia, então, ele participava, ainda não é idílico, mas ele participava do processo de produção de forma mais ampla e formava seus discípulos que viviam tudo no mesmo lugar, ok? Então, veja, no capitalismo, não, a divisão social do trabalho é a fábrica pública e o lar privado, não é isso? Então, veja, o campo e a cidade se opondo o trabalho manual e o trabalho intelectual, como, então, o trabalho intelectual é o saber do trabalhador capturado na máquina e colocado, aqui como? Se fosse uma criação do engenheiro, aí o engenheiro, ele formula e o outro executa, então, essa é a divisão social do trabalho, o que é importantíssimo entender que é diferente da divisão técnica do trabalho, porque, não dizer, dizer Paulo Neto, ele diz, a sociedade que nós pretendemos construir, a sociedade, inicialmente socialista, depois comunista, é uma sociedade onde desaparece a divisão sócio-sexual do trabalho e aumenta a divisão técnica, porque aqui não haveria a divisão. Veja, numa sociedade onde não haja especialização, você tem uma formação da totalidade, mas o tipo de operacionalidade de tarefas postas num cirurgião e num músico são diversas. Então, todos entenderão de música, mas nem todos serão músicos. Nós, todos entenderão de como é que funciona o cérebro humano, mas nem todos se debruçarão para... Então, é disso que está se chamando de divisão técnica, que nesta sociedade capitalista é feita sobre, né, fundamentalmente a divisão social, uma qualificada e outra desqualificada. E aí, o salário, a produção de valor e tudo o que é de venda aí. Então, quando o Max fala aqui da generalização, da mercantilização, é que existia de formas, as trocas havia de uma forma, tinha o salário de aqui e acolá, tinha as trocas mercantilhas, mas elas não eram hegemonizadas. Quanto tempo falta alguém que está controlando, quem está controlando o Wagner? E, se eu ainda tiver um tempo, ninguém controlou? Pelo amor de Deus, porque eu só queria saber. tem mais um minuto. Um minuto. E, retomo em outra fala, Carla, por isso, a diferença, quando se fala da tal, é bem apontada, com substancialidade, é uma coisa do lado da outra. Para feministas marxistas como eu, é a relação que tem entre a exploração e a opressão. então, é a classe, gênero e raça, mas a classe tem prioridade, é ela que organiza, não é uma ao lado. Vamos pensar essas três dimensões. Não, não são três dimensões, são dialeticamente a classe ditando e exigindo, ou a exploração ditando e exigindo, e isso faz muita diferença. É, tem uma grande teórica marxista, se dizia marxista, na minha concepção não é, mas é conhecida, chamada Eliette Sateotti, falava do nó, gênero, classe e raça, sim, é um nó, mas para ela não tem centralidade a classe, para a gente tem centralidade a classe, então essa é uma diferença. Tales, espero que a gente tenha conseguido pelo menos trazer alguns elementos para a sua dúvida, aumentar a sua dúvida. É, tem Taty escrita. Isso. Taty linda, querida, maravilhosa. Cadê tu? Oi, gente, boa noite. Eu não vou ligar a câmera porque a minha internet está muito instável. Na verdade, a minha dúvida, né, permeia tudo isso que está sendo conversado, está sendo analisado, e eu vou do princípio aqui do nosso encontro que o tema principal que é destruir a produção capitalista e construir a partir daí uma sociedade livre de exploração. Aí, trazendo o texto, tem uma parte que eu li sobre regressão do ser social, que vem da divisão do trabalho, né, numa sociedade de exploração do homem pelo homem, e isso gera a alienação, né, das relações sociais. Então, a minha pergunta é, com tudo isso que a gente vive já enraizado, com essas objetivações humanas, né, que torna essa alienação, que isso acaba deixando de promover, né, como diz no texto, a humanização do homem. Então, através de tudo isso que já está enraizado na gente, e o nosso propósito aqui no Negrem, é não só estudar a teoria, mas fazer revolução com essa receita, né, com essa receita de bolo aí que a gente já tem, mas a gente precisa fazer o bolo, com essa regressão do ser social, como é efetivamente na prática a gente pode fazer uma revolução a partir disso que está tão enraizado na gente? Bem, acho que todo mundo vai se inscrever. Eu não, eu estou querendo a resposta. Eu quero aprender. A primeira questão, eu vou colocar tanto para Tati como coloco para Vânia, que para mim é muito importante. Eu bato o feio nas questões dos pós-modernos que diz que tem que mudar o nome para acabar com a exploração. Então, isso se chama nominalismo, não muda a realidade, muda o jeito de se referir a ela. No entanto, tem uma realidade que já mudou, quando a realidade muda e a gente continua nomeando da mesma forma, se chama, ou, tomar a parte como um todo, tomar uma parte como se for a todo, se chama ideologia. Então, quando a gente está se referindo ao ser social, são os seres humanos, não são os homens. Homem é uma palavra que quer se referir que não era ideologia até 1945, quando a classe trabalhadora era composta majoritária. Existem homens e mulheres. Quando se diz homem para se referir a toda a humanidade, se está praticando ideologia, porque a humanidade não tem só... Quando é que você sabe que é homem quando você sabe que é homem? Então, eu proponho sempre que a gente substitua pelo termo ser humano ou do ser social, para mim, é indiferente, porque, para mim, não é a mesma coisa de dizer irmãs e irmãs e todos e todas, não é, é uma outra questão. Então, primeiro. Segundo, estou aqui. Por favor, alguém controle meu tempo, porque se deixar até depois da manhã, não é? Primeiro lugar, é a questão da receita. Se a gente tiver essa receita, como você sabe, eu milito, já disse, há 47 anos. Todos os dias, eu acordo com a primeira tarefa de 1974 para cá, fazer a revolução, mudar o mundo. Se a gente soubesse a fórmula, a gente não estava aqui se debatendo. Agora, quando se fala em regressão do ser social, ela é uma realidade. Os clássicos diziam lá, a Rosa, é socialismo ou barbárie? Nós já estamos na barbárie. O grau de regressão que o ser humano conhece hoje é inaudito. Por quê? Por Lula, abriu uma UPA linda ali em Botafogo para pets. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu adoro cachorro, Vânia adora, Vânia tem cachorro, eu tenho um cachorro, mas nós estamos assistindo uma regressão tão grande que os humanos estão sendo substituídos pelos pets. Então, é festinha para pets, é cemitério para pets, é aniversário para pets, é mamãe de pets, é papai de pets. Então, veja, isso é um dos sinais, não é o único. Agora, Taty, nossa, parece horrendo, né? Está enraizado na gente. Foi feita uma revolução na Rússia. Sabe o que era a Rússia? Não vamos falar do futuro, mas sabe o que era? Uma sociedade pré-capitalista, gelo, frio. A classe trabalhadora pode, não necessariamente vai, nas condições mais inóspitas, diria o velho Marx, que a gente chama de topeira de história, a gente acha que, às vezes, não está acontecendo coisas e está. Agora, a mudança social só pode ser feita pelos trabalhadores. Não é porque eles são mais lindos, normalmente eles são, inclusive, mais feios. Trabalham muito, são machistas, são racistas, são homofóbicos, etc., etc. Eles constroem o mundo, constroem a materialidade. Se eles pararem de trabalhar, atingem o coração do sistema, porque não produz valor. Então, qual é a tarefa que nós fazemos todos os dias? é preciso pensar sobre essa realidade, é preciso levar o conhecimento dessa realidade para essa classe que tem as diversas formas, de mulheres, de negros, de LGBTs, etc., etc., e levar esse conhecimento e alterá-lo. parece o Tati, a tua bisavó e a minha bisavó e a bisavó do Wagner e de tantos outros aqui, nós que somos neidavânia, o tataravô ficava amarrado no pé da mesa, diziam, não tem alma, os homens ainda tinham qualquer resquisição de alma, mas nós, mulheres, mulheres não têm alma duplamente, mulher negra não tem alma duplamente. Parecia inaudito pensar que um dia eu teria professor, professora, estudantes aqui formulando teoria e construindo o mundo. A mudança é insuficiente, não é isso que nós queremos e ninguém está falando aqui de ser devagarzinho, mas as possibilidades estão postas. É, tem um projeto de vida, a nossa vida biológica está aqui, é muito curta, esse é um projeto para a humanidade e sim, é possível, está dada as condições materiais para fazê-lo. nós, cabe a nós organizarmos a classe e construir nela os instrumentos, porque a materialidade está dada, falta organizar, né, o processo de consciência, qual é a contribuição que nós damos no processo de organização e da consciência, como é que nós fazemos isso organizadamente. Wagner, deu meus cinco minutos. Legal. Wagner. Ivan, se puder marcar aí para mim, porque com essa fala também eu vou vou ter que me despedir do grupo, porque eu tenho um bom daqui a pouquinho e aí vou ter que partir. Eu acho, primeiro lugar, eu falo na sequência. Beleza, primeiro lugar, acho que a apresentação da Terezinha foi muito boa, né, pegou vários aspectos, é um texto, eu nunca tinha lido esse livrinho do Zé Paulo Neto e achei fantástico, assim, de uma leitura agradável, muito agradável, a apresentação pegou os principais pontos, assim, e só, na verdade, aqui, martelar um pouquinho parte daquilo que já foi dito, né, pela Vani, Ivan e outros, pela própria Terezinha, que é a importância, né, dessa categoria, que é o trabalho, para a gente entender a própria formação do ser humano, né, então, hoje, por exemplo, eu costumo dizer que correntes, que áreas dos saberes como a antropologia, por exemplo, não discutem mais os aspectos materiais da formação do ser humano, porque adotam uma posição que entronizam a cultura, como se na cultura também não houvesse a necessidade de trabalho, né, para pensar de uma maneira muito idealista, né, e o trabalho, como o texto colocou e a apresentação da Terezinha, né, ampliou, é a atividade que fez com que nós chegássemos a esse estágio, né, o homo sapiens sapiens, né, para chegar a ser o homem que sabe que sabe, precisou ser um homo faber, né, que fazia as coisas, né, então, o trabalho nos humanizou realmente, como o Engels dizia, né, e esse é um ponto, e do ponto de vista para nós aqui também, né, nas ciências humanas, aqui, e diferentes áreas do conhecimento, o trabalho também segue sendo uma categoria científica importante, né, para a gente entender, né, a vida em sociedade, e acho que isso coloca, e aí, para tentar dialogar com a Tati, né, no sentido de uma resposta, não uma resposta fechada, né, mas, assim, né, coloca também a necessidade, bom, mas qual é a classe social que trabalha, né, que produz as coisas, isso coloca o debate no outro patamar, porque não é verdade que todos nós somos iguais, né, que todos, todos os negros são iguais, todas as mulheres são iguais, né, o movimento negro é atravessado pela luta de classe, vivemos numa sociedade capitalista, então, isso é um elemento fundamental, qual é a classe que tem a força, ainda que, na maioria das vezes, não saiba, né, mas que tem a potencialidade de transformar radicalmente a sua sociedade, é a classe trabalhadora, então, acho que esse, essa proposta, né, do texto e do Negren também, né, e a abordagem aí da inicial da Terezinha, coloca para nós uma possibilidade de, a partir de um elemento, de um eixo, né, do trabalho, da perspectiva de classe, né, a gente pensar, né, as diferentes opressões, né, tendo como mirada mesmo a transformação radical da sociedade, né, uma sociedade socialista. Enfim, acho que esse, acho que, de novo, acho que esse texto é bem importante, eu acho que localiza bem, faz um apanhado histórico do desenvolvimento da economia política, é, mostrando, acompanhando o desenvolvimento da própria burguesia de classe revolucionária, quando ela passa a ser classe conservadora, e como essas ferramentas teóricas que a burguesia, beleza, que os ideólogos da burguesia forjaram na luta contra a nobreza, se transformaram na mão de gente como Marx e Engels, em ferramentas teóricas para a classe trabalhadora, como armas para a classe trabalhadora, agora não mais contra a nobreza, mas agora contra a burguesia, seus privilégios. Enfim, pessoal, uma boa noite, agradeço a todas e todos a presença, e vamos nos ver aí mais vezes. Eu coloquei o link do livro aí, do dossiê, de raça e classe, no chat, e depois posso mandar por e-mail novamente para todos. Boa noite. Então, vamos lá. Ivan, Ivan, eu controlo o seu tempo. Eu estou tendo, está tendo alguma falha aqui de som? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim, é porque na fala do Wagner picotou um pouco. Bem, na realidade, eu queria, nosso tempo já está se esgotando, a nossa ideia é começar pontualmente às 19 horas e terminar às 21 horas. Então, eu acredito que nós todos já estamos cansados, e eu particularmente estou, mas não é por isso que eu estou falando, não. É só para dizer que já estamos chegando ao final, e eu não queria deixar de mostrar o meu contentamento, que em pouco tempo nós discutimos ou tocamos em várias categorias, não vou me aprofundar aqui no assunto, mas em várias categorias que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso, né? E isso significa, em especial, poder entender os problemas que nós, cientistas sociais, temos, que são os problemas odiênos, os nossos problemas. E muitas vezes é frustrante nós não conseguirmos dar resposta a certos a certos problemas, né? E por quê? Porque a realidade está dada, mas a gente tem a dificuldade de fazer a leitura. Então, esperamos que essas ferramentas que estamos trazendo aqui e com as quais a professora Terezinha abriu brilhantemente, são muitos anos que a gente vem debatendo isso. Eu acho que, por exemplo, quando nós vamos discutir, por exemplo, por que existe um estancamento da industrialização no estado do Rio de Janeiro, por que o processo de favelização se torna cada vez mais infinito. Então, são vários problemas e se não nos aprofundarmos de fato nas categorias que começaram a ser discutidas aqui, acho que a gente vai, não vai conseguir responder a contento. Então, eu estou muito satisfeito com isso e eu queria dizer o seguinte, né? Que eu queria dar algumas informações, eu não sei se é o momento, eu posso já falar, professora. Então, acho que a gente está encerrando, pode falar que a gente, porque eu prefiro que a gente realmente encerre, a gente deixe de toque, a gente tem que cumprir rigorosamente o horário, porque senão panca todo mundo. Eu queria reforçar que esse link, guardem bem esse link, que esse link será usado permanentemente. Eu descobri o erro que eu cometi, e eu peço desculpa as pessoas que ficaram na fila, mas eu descobri o problema, já está corrigido o que deu essa atrapalhada, então o link é esse mesmo, isso não significa que ele não será reenviado, mas é esse, não tem a necessidade de pedir mais link. Também gostaria de informar para encerrar, ainda estão abertas as inscrições para os debates, que também vão ocorrer no nosso grupo de extensão, no nosso projeto de extensão do Negrem, e eu queria dizer que o Negrem está em uma fase de se tornar uma interinstitucional, ele também será um núcleo, além da Universidade da Unirio, também será um núcleo da UF, também, quer dizer, ele será o mesmo, mas ele vai ter uma expansão, e isso é muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente salientar que as certificações e todos os papéis do ponto de vista burocrático correm hoje em duas universidades, então é um núcleo que está duplamente certificado e a gente tem que ficar à altura disso e não podemos esmorecer. Então, eu estou colocando essa questão e já estou saindo e querendo me desculpar pelo problema e agradecer então por esse trabalho. Professor Ivan, eu queria dar só um aviso, eu mandei para todos vocês, eu vou mandar isso por escrito, lembra, eu mandei três textos para hoje, eu gosto de coisa grande, passei muita fome na infância e quando eu quero, eu só quero de muito, obviamente, que depois fui ver que foi um erro, falei, eu explico, então, o nosso próximo texto, desses três textos do livro do Zé Paulo, vai ser o segundo texto, que é Valor, Trabalho e tal, que aí é professora Vânia Noelle, professor Ivan Ducati e professor Wagner vão ter que escolher quem é que vai apresentar. tá? É aí você se combina entre cinco, a minha parte já foi. Agora um dos três, pensa quem está, mas... Então nós vamos, eu vou refazer aquela programação e mando para todos de novo, foi falta de tempo, mas assim, o nosso próximo texto é aquele, porque é central aquelas categorias de valor, etc, etc, para a gente escutar. Tá bom? agradeço enormemente. E a data? A data, cadê a nossa coisa? Cadê os universitários? Nossa, Jesus Cristo. Tem ela? Espera um pouquinho. Você tem aí, em algum lugar? eu abro aqui, só... Alguém tem aí? Abriu? Vânia? Já estou abrindo aqui, já. Está abrindo, porque eu só sei fazer uma coisa de cada vez, se eu estiver olhando aqui, eu não sei. Eu também. 23 de março, ok? De abril. De março? De março, 23 de março. É porque esse é que está atrasado, sabe? Vânia, lembra? Era para ser 15 dias atrás, aí eu tive problemas. Sim, sim. Os peitos graves... Mas dia 23 não é o do Cabenguelê ou eu estou confundindo? Não, Cabenguelê é em abril, em abril. Ah, tá, em abril. Eu que estou misturando. É 23 de março, é a discussão de valor, trabalho, Essa categoria. Poxa, é bem o dia do choro, não é? Ah, não, é abril o dia do choro. Tá bom. É o dia do choro, eu vou para o Rio das Ostras. Venha, vai ter choro aqui. Mas ainda estamos usando máscara, não dá não. Só quando parar as máscaras, a gente vai. Beleza. Não, olha, Carla, a gente não vai ter grupo de zap. É por a razão de que a gente não consegue manter. A gente não consegue responder. Eu sugiro que, óbvio, com esse formato, a gente vai se adequando com o tempo, pessoal. Algumas questões, Carla, como, por exemplo, se você quiser fazer questões que sejam mais específicas, que não dê para esperar a discussão lá, quando a gente está discutindo racismo, não tem nenhum problema. manda aqui para o grupo e quem tiver condições, responde. É porque eu não quero criar muito as coisas que a gente não consegue lidar mesmo, entendeu? Então, quem tiver uma questão que queira responder, que queira colocar, etc., então, 23 de 3 não vai ser eu. É isso que eu estou dizendo. Não vai ser essa discussão. Olhem lá nos textos. Eu mandei três textos e mais três textos desse livro de Zé Paulo, da Economia Política, três capítulos. Nós estudaremos o segundo capítulo do livro da Economia Política, Zé Paulo. A última coisa terminou. É o seguinte, no livro Economia Política, vocês vejam lá, tem uma série de bibliografia que eu amo e, principalmente, uma série de filmes. Então, é interessantíssimo a gente fazer, principalmente, Carla, Sulamita, nós somos professores, quem é professor aqui é bom para o conhecimento e também é bom porque isso nos arma muito para poder dar a sala de aula e tal. Muito obrigada. Nos vemos dia 23. A revolução precisa que a gente pense, que a gente modifique o real. É muito bom estar em uma companhia como a de vocês. Sigamos que essa tarefa é urgente. Um beijo. Um beijo. Passou rápido até. É, pois é. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até o dia 23. Tchau. 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 Tchau.